A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira a segunda fase da Operação Capa Preta com o objetivo de desarticular financeiramente um grupo criminoso contrabandistas. Um homem foi preso em flagrante por crime de contrabando na cidade. Ainda de acordo com a investigação, alguns dos envolvidos transportam semanalmente grande quantidade de cigarros de origem estrangeira. Nesta fase, foi deferido pela primeira vara da Justiça Federal de Três Lagoas o sequestro e o bloqueio de bens em valor que supera R$ 550 mil expedidos e mandados de busca e apreensão em dois endereços no município de Três Lagoas. Foram apreendidos veículos, documentos, cigarros, celulares, mídias de armazenamento de dados. A Polícia Federal continua a investigação e busca demais suspeitos que integram este grupo criminoso. Então está aí mais uma fase da Operação Capa Preta.